O Rui Moreira apresentou ontem à Assembleia Municipal as contas do município no primeiro trimestre de 2014, já inteiramente governado por si. A receita da Câmara cresceu e a despesa baixou, nomeadamente devido à redução de 96 colaboradores. As contas à moda do Porto são, por isso, a marca da governação do novo Executivo, tanto mais que a dívida de médio prazo baixou 3 milhões de euros. Indicadores muito positivos que a oposição não valoriza, apesar da obra feita já neste mandato e que o PSD acha que é obra do Governo. E por isso, não pretendo fazer aqui, maçarmos novamente com a leitura, como fiz no passado, no último análise, que fiz até a demonstrar, maçarmos com a leitura do programa do movimento por nosso partido. E, portanto, não vou perguntar-vos sobre o mercado de bolhão, nem sobre o centro policêntrico de congressos, o centro de congresso policêntrico, nem sobre os investimentos que estão previstos para a campanha, designadamente em matéria de pequenas e médias empresas e do centro de industrialização, nem perguntar pelos campos de futebol, ou pelos campos de albatos sintéticos, ou pela expansão e poderização da biblioteca municipal, como está previsto nesse programa, ou nos programas marcatórios, nos fóruns futuros, ou até pelo provedor da habitação. Não, não pretendo fazer essas perguntas, porque, de facto, concluí que, de facto, relativamente a este dos últimos seis meses, também pouco haveria a acrescentar ou a dizer de novo. Parece-me que, de facto, sobre isto a Câmara procuraria a dizer e, portanto, não vale a pena insistir mais nessas matérias, porque, de facto, nada foi feito sobre isto. Eu gostaria de deixar aqui uma nota fundamental, e que é aquilo que de positivo aconteceu nestes últimos três meses. E o que aconteceu realmente muito positivo nos últimos dez meses, eu lamento dizer, mas à Câmara, ao Porto, naturalmente, do positivo de muitos últimos três meses, relativamente ao Porto, à Câmara, acho eu, pouco terá a ver. Tem a ver, felizmente, com o apoio que o Governo tem dado a esta cidade e a fazer prova que, de facto, não é uma força política quando está na oposição e quando está no Governo na outra. De facto, nesta matéria, o que nós assistimos nos últimos três meses, relevante, foi, por exemplo, a inauguração do Centro Materno-Enfantil, de facto, uma aspiração de longos anos. Foi, por exemplo, o protocolo importante que o Ministério da Administração Interna veio aqui fazer à Cidade do Porto, procurando e conseguindo, digamos, salvaguardar para funções públicas um importante edifício da cidade, seguramente o anterior sede da Junta da Ferencia de feita, sede feita, e também agora a boa notícia que nos veio a ser dada pelo Ministro Jorge Moreira da Silva, que, de facto, veio ao encontro daquilo que era uma aspiração da própria cidade do Porto, salvaguardar, 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 de facto, a existência e a sobrevivência da sociedade porto-vivo, porto-vivo, da CRU, e, portanto, nessa matéria, a fazer aquilo que a Câmara aspirava, pronto, ir ao encontro daquilo que era a aspiração da Câmara. Queria-lhe dizer o seguinte, com todo o respeito. Eu sei que, se o vosso candidato tivesse ganho as eleições, por esta hora, já haveria 12 micas a trabalhar debaixo do Rio de Ouro, 6 túneis, uma rotunda quadrada, um cheiro enorme a pôr cassado na cidade, o meu amigo Kim Barreiros a cantar em todos os bairros, todos os dias. O Porto teria 5 milhões de habitantes, investidores chineses. A Gaia-Anima estaria a construir vários estados, haveria sol na Eira e chuva no Nabal, o senhor Woody Allen estaria a filmar o Presidente da Câmara, In Love com a cidade, os helicópteros estariam a transportar passageiros entre o lagarteiro e o silo-auto, ou silo-artes. Infelizmente, infelizmente, o povo do Porto não entendeu as vossas propostas, mas há tempo, daqui a 3 anos e meio, veremos. Sobre a nova linha de metro do Porto, como sabe, o Conselho Metropolitano escreveu uma carta ao Sr. Secretário de Estado, em que salienta a importância de, no âmbito daquilo que a gente que são as grandes decisões que vão ser feitas sobre infraestruturas, ter em conta a necessidade dessa linha. Mas, na medida em que a V. Exª teve o favor de referir que tudo o que acontece no Porto se deve à bondade do Governo, eu acho que nós nem precisamos de pedir nada. Estou convencido que o Governo, na sua bondade, vai oferecer essa linha de metro ao Porto. Portanto, eu acho que, aliás, devo dizer que eu acho que nem devíamos ter escrito essa carta, o Xareca diz que tudo o que acontece de bom na cidade é por causa do Governo, portanto, eu acho que nem precisaria de o ter dito. Quanto ao Fórum do Futuro, que também o preocupa, não se preocupe, porque nós vamos ter o Fórum do Futuro em novembro deste ano e temos neste momento confirmada a presença na cidade do Porto. Não é do Bull de Allen, mas é de dois prémios nobres. Muito obrigado. As restantes bancadas da Assembleia aproveitaram a sessão e a informação dos resultados financeiros positivos da gestão de Rui Moreira para falar de outros assuntos. Começando, talvez, pelo Sr. Deputado Carrapatozo, que tem particulares responsabilidades, até pelo seu passado nas lides políticas, recordar-lhe que a inauguração do Centro Materno e Infantil foi uma provocação do Governo. O Governo sempre esteve contra o Centro Materno e Infantil, veio cá fazer uma figura, inaugurando um equipamento que nem sequer está concluído. De facto, não queriam. E veio inaugurar um equipamento que, na verdade, ainda não funciona. O protocolo com a Administração Interna, que tanto veio aqui louvar, esqueceu-se de referir, de resto, o Sr. Presidente da Câmara já o acentuou, que ele só foi possível porque a Câmara diligenciou-o para encontrar uma alternativa, o encerramento da esquadra de Sudofeita e graças também, sobretudo, à intervenção do Sr. Presidente da Junta, que colaborou ativamente na procura de uma solução que o Sr. Ministro veio aqui reconhecer. A questão da STCP e da Metro não está em cima da mesa, tanto quanto sabemos a privatização, mas são questões que são delicadas. Desde logo, a questão da Metro e da dívida da Metro. Nós sabemos que a dívida da Metro é uma dívida que é, sobretudo, bancária, porque os sucessivos governos não foram dotando a Metro do Porto dos meios necessários. Creio que é incontornável referir, na nossa discussão hoje, algumas situações relacionadas com a Administração Central e com o Governo e com o posicionamento da Câmara Municipal do Porto em relação a algumas decisões do Governo. Vários membros do Governo estão já há várias semanas em plena campanha eleitoral e vão fazendo umas cenas, uns números de teatro, fazendo uns anúncios em que acredita quem estiver distraído ou então quem quiser, mas o que lamentamos é que Vossa Excelência tenha sido um anfitrião entusiasta em alguns destes números de propaganda do próprio Governo. E em relação também à questão que já aqui foi trazida por outros grupos municipais da privatização da STCP e da Metro do Porto, eu creio que o Município do Porto não pode ficar com uma posição passiva, nem com uma posição, ainda vamos ver, ou com uma posição nem. Nas últimas eleições autárquicas tiveram uma quase que ou praticamente unanimidade de todas as candidaturas municipais. estamos a referir-nos à oposição à privatização da STCP e, portanto, esta afirmação, este compromisso que foi tomado perante a cidade pelos diversos candidatos, achamos nós que tem que continuar a ser honrado perante a cidade. Queremos também referir que nos congratulamos pela assinatura do acordo sobre a SRIU, pelo menos para os próximos tempos. A situação em que se vivia há demasiado tempo era absolutamente inaceitável. Achamos que ficou também, do que é conhecido publicamente, prevista uma alteração do estatuto. Estamos inteiramente de acordo. As intervenções do Sr. Presidente tiveram o condão de praticamente esvaziar os assuntos aqui trazidos pelos nossos colegas da oposição e eu trazia só uma palavra muito curta sobre a história da privatização da STCP e do Metro. Com o modelo de financiamento que tem, nomeadamente o Metro do Porto, que é conhecido, com resultados de exploração positivos e com uma dívida que os resultados de exploração não hão de pagar nunca, como está, não pode ficar. Nós, nos últimos anos, já aprendemos outra coisa. É que aquele modelo antigo de pegar na dívida e chutar para o Estado, também não pode, não pode, porque o Estado, como se viu, não tem os recursos e não é eterno. A dívida não interessa, se aquilo é sustentável não interessa, não pode, é mudar. E é isso que querem ouvir da Câmara de Estado do Porto, uma posição. Não têm, é uma solução.